Amados irmãos e irmãs, ouvintes da 93.3, a Rádio da Imaculada, nossos internautas, querido padre João, nossos ajudantes do altar, queridas irmãs religiosas, povo de Deus aqui presente. A missa de hoje, ela era celebrada até o final da década de 60, no mês de outubro, e no dia de hoje se celebrava o nome e a circuncisão de Cristo. O Papa Paulo VI, na reforma litúrgica, após o concílio Vaticano II, então trouxe a missa da maternidade de Nossa Senhora para o dia 1º de janeiro, acrescentando uma intenção muito importante que é a oração pela paz. Hoje nós celebramos a missa do primeiro dogma de Nossa Senhora, dos quatro dogmas, o primeiro, a maternidade divina de Maria. Um dogma que foi celebrado no ano 431 da nossa era, em Éfeso. E a liturgia de hoje, ela é carregada de muitos sentidos bonitos. Primeiro, a igreja quer que nós olhemos para a realidade divina e humana de Cristo. Nosso Senhor é Deus e homem ao mesmo tempo. É homem porque houve a cooperação de Maria que gerou Nosso Senhor de forma milagrosa no Seu seio. Daí a igreja entender desde o início ser Nossa Senhora Mãe de Deus. Ela não é Mãe da Santíssima Trindade. Como muitos irmãos nossos de outras denominações cristãs, nos acusam dizendo que se Nossa Senhora é Mãe do Pai Eterno, então ela coexiste ou preexiste antes de Deus. Isso não é verdade. A Virgem Maria é Mãe do Verbo na carne. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus desde toda a eternidade e Nossa Senhora não é Eterna, mas é Eterna. Ela foi criada por Deus para a eternidade. Não há um erro em chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus porque ela é a Mãe do Cristo que é Deus. No ofício de Nossa Senhora nós rezamos ó Deus salve Virgem Filha de Deus Pai. Ó Deus salve Virgem Mãe de Deus Filho. Ó Deus salve Virgem Esposa do Divino Espírito Santo. Assim meus irmãos, em Maria cumpre-se a promessa que o profeta Isaías, 600 anos antes, proferiu que de uma Virgem nasceria o Messias, nasceria Cristo. É muito importante para nós o presépio, porque o presépio inventado por São Francisco no século XII, nos ajuda a criar a imagem, o cenário da encarnação do Verbo, da chegada de Nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Deus menino, ou Emmanuel, Deus conosco. E na primeira leitura que nós ouvimos hoje, ela é apropriada para o início do ano civil. Nós já começamos o ano litúrgico no primeiro domingo do advento. Hoje nós começamos o ano civil, quando Deus dá a Moisés a fórmula sacerdotal da bênção, para que Araão e os demais sacerdotes possam abençoar os filhos de Israel. A bênção é fundamental. Os judeus têm na bênção uma grande simpatia. Eles chamam de Beracá, a bênção. E nós cristãos herdamos esta riqueza da bênção. E assim a igreja abençoa as pessoas, os lugares, abençoa objetos, a água, o sal. E recomenda vivamente que os sacerdotes abençoem o povo. Que as pessoas tomem a bênção do padre, do diácono. E que o pai e a mãe abençoem os seus filhos. Igualmente os avós, os tios, os padrinhos de batismo, de crisma, devem abençoar. E nós devemos ter esse hábito de pedir a bênção. Eu particularmente fui criado nesse regime da bênção. A gente era educado a tomar a bênção. Até hoje, uma senhora que foi minha ama de leite num momento de saúde da minha mãe, a dona Zulmira, que teve o seu filho Zezinho um dia depois de mim. Uma negra, uma mulher muito dedicada, hoje já bem velhinha, quero visitá-la depois de muito tempo. A ela sempre eu tomei a bênção. Porque minha mãe dizia o respeito a ela que te deu o leite, quando eu não podia. A bênção dos avós, dos tios, dos pais. Como era bonita aquela atitude nas fazendas. Mesmo nas cidades, quando as casas não tinham fogo. Era tudo aberto. E lá do quarto, os meninos, os filhos, que eram muitos, começavam antes de dormir, bença pai, bença mãe. E a gente escutava, Deus te abençoa, meu filho. E aquilo cai como uma chuva do céu no coração. A bênção. O ano novo precisa ser iniciado sob a bênção de Deus. Desse Deus que tem um nome. No evangelho de hoje, nós temos uma narrativa bonita de São Lucas. Em tempo, São Lucas é o evangelista que mais falou de Nossa Senhora e do menino Jesus. Ele não conheceu o Cristo. Ele é uma vocação já na igreja pós-apostólica. Mas pela tradição da igreja, pelos padres da igreja, nós sabemos que São Lucas ficou três anos em Éfeso, onde Nossa Senhora foi residir depois da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição depois de Pentecostes. E São Lucas conheceu Maria, certamente orou com Nossa Senhora e escutou todas as belezas de Cristo diretamente dos lábios de Nossa Senhora. É interessante que São Lucas, quando começa o seu evangelho, bem como os atos dos apóstolos, são duas obras dele, ele dedica essas obras a Teófilo, um amigo, que a gente não sabe quem. E ele diz, eu investiguei pessoalmente os últimos acontecimentos. E ele traz esses detalhes do nascimento, da revelação, da encarnação, da apresentação de Jesus, que os outros evangelhos não têm. É impressionante que no evangelho de hoje nós temos a visita dos pastores à gruta de Belém. Eles ouviram os anjos, tiveram mensagens e foram à gruta e encontraram o menino Jesus e contaram o que ouviram dos céus. e São Lucas diz que Nossa Senhora guardava isso no coração. É como se a gente estivesse vendo São Lucas perguntar, o que a senhora sentiu quando os pastores falaram isso? E ela dizia, guardava no coração. Aqui nós podemos ter a imagem de Nossa Senhora como um cofre de preciosidades. ela guardava as preciosidades de Cristo no seu coração. E no oitavo dia apresentaram o menino no templo. Aliás, o templo não fica muito longe de Belém. Uma boa caminhada, talvez de um dia dá para chegar tranquilamente. E lá foram Maria e José apresentar o menino Jesus para a circuncisão e deram-lhe o nome de Jesus. Yeshua no hebraico ou Yeshua que significa Deus salva. Somente Lucas traz esses detalhes que ele colheu de Nossa Senhora. Assim, meus irmãos, nós temos a bênção das bênçãos que é Jesus que veio a nós para nos abençoar. E nós cantamos no salmo de hoje esse salmo de bênção que é o salmo 66 que é fácil da gente decorar. Muitas pessoas decoram este salmo. É um salmo da beracá da bênção. que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Nós precisamos da bênção nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, em todas as situações nós precisamos da bênção. Hoje à tarde eu estava a ler o testamento do Papa Bento divulgado pela Santa Sé e percorrendo toda a beleza do seu testamento, os testamentos dos Papas são muito bonitos. O que que a gente vê ali nas entrelinhas? Uma experiência da bênção e o Papa escolheu para morrer nesse dia de hoje para ir a Deus com seus 95 anos um homem que foi cheio da bênção e transbordou bênção para a igreja. Graças ao Papa Bento 16 nós estamos salvando a igreja do secularismo, do relativismo e da falsa teologia. Papa Bento 16 quando era seminarista ele era cardeal que comandava todo o trabalho da vigilância da fé que hoje é muito fragilizado esse trabalho. Hoje não se vigia mais as coisas na igreja. E ele fazia esse trabalho com a grande equipe de analisar tudo da igreja. Aquilo que estava sendo ensinado errado nas catequeses, nos seminários e aqui no Brasil ele teve um embate muito duro com a teologia da libertação que na verdade é uma heresia que contaminou todos nós desconfigurando a igreja. Quantas ordens religiosas estão morrendo? Agora mesmo à tarde um padre jovem santo me falava a minha congregação está a morrer por causa da teologia da libertação congregações religiosas que estão morrendo por causa da teologia da libertação que não valoriza o padre que não valoriza a vida religiosa fala dos leigos mas nem valoriza os leigos que é uma teologia falsa é uma teologia que tem o seu instrumental teórico o marxismo que o Papa Bento diz mas é um absurdo você pega o marxismo para explicar a teologia é o fim da picada isso levou as congregações a desprezar o hábito aos padres desprezarem a batina a desprezarem os sacramentos e o resultado hoje nós estamos vendo inúmeras congregações religiosas a morrer e vão morrer porque preferiram aderir a essa bobagem a esse vazio espiritual e aí você vai aqui nas monjas que estão guardadas no silêncio ninguém vê só rezando não tem lugar mais para colocar vocações as irmãs Ravás tem as vocações delas que não tiraram o hábito se mantém como freiras você vai no Carmelo de Goiânia não tem vaga porque o Papa Bento chamou a igreja a volta a tradição da igreja valorizou a liturgia chamou a atenção das coisas erradas fez nascer uma juventude conservadora na igreja que reza que quer ter piedade e esses jovens eles não entram nas congregações masculinas e femininas da teologia da libertação eles entram nos institutos e nas congregações que tem a fidelidade à igreja isso é um trabalho do Papa Bento que foi odiado por muita gente ontem mesmo eu vi um teólogo de meia tigela um sacerdote fajuto da teologia da libertação da Europa criticando o Papa Bento por que ele está criticando porque ele já não tem fé o Papa Bento trouxe a igreja para a fé nos falou da fé e disse vocês estão errados a fé não é um ato sociológico a fé é um ato de Deus é um ato do espírito no coração das pessoas como foi no coração de Nossa Senhora então esse Papa é valoroso eu sugiro àqueles que gostam de ler que leiam as obras de Bento XVI é claro que nós não damos conta de ler tudo são obras numerosas encíclicas eu tenho todas as humilhas dele encadernadas em livros uma preciosidade os ensinamentos um homem simples e tímido que eu tive a graça de estar com ele três vezes muito humilde muito simples eu sempre gostava de beijar a cabeça do Papa pedia licença para ele para me beijar a cabeça dele fiz duas vezes ele achava engraçado que era o único bis que beijava a cabeça dele beijava a cabeça e beijava a mão porque é um homem que deixou para nós uma riqueza imensa eu sou muito grato ao Bento XVI que quando o seminarista naquele afã das bobagens a gente achava que ele era muito exagerado hoje a gente vê que é um homem apaixonado pela igreja que defendeu a fé que defendeu os valores que defendeu a família e neste início de ano um ano desafiador que nós vamos viver não fácil nós precisamos ter um propósito eu sugeriria a vocês que olhassem para a família de vocês hoje nós temos vários aniversários de casamento casais que casaram no último dia do ano olhe para a família achei tão bonito ali um pai que entra com as suas filhas eu perguntei sobre a esposa eu sou viúvo minha esposa morreu há tanto tempo cuidando das filhas isso é família eu tenho tantos exemplos assim de família nós precisamos olhar mais para a família nós precisamos cuidar mais dos nossos filhos ontem em Guarani na Sagrada Família na missa eu dei uma catequese sobre a família para o povo da importância de nós homens assumirmos o nosso papel de masculinidade de homens de pais as mulheres assumirem essa beleza da maternidade da feminilidade e abandonar a sensualidade a sensualidade não ergue ninguém para as virtudes é preciso trabalhar as virtudes na família a honestidade na família a fidelidade o zelo o cuidado vamos zelar das nossas famílias que nós vamos ter um bom resultado nós nascemos e fomos criados por Deus para amar e para ser amados e a escola primeira do amor é a nossa família que neste ano novo a Imaculada interceda por nós para que as nossas famílias sejam ninhos quentes do Espírito Santo amém Música 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 Obrigado.